O que é democracia? O termo democracia é o resultado da combinação de duas palavras gregas, demos, que significa povo, e kraten, que significa governar. Democracia é o governo do povo. Ela se difere da monarquia, que é o governo de um só, o rei. Muitas vezes, o rei, além de ser o governante, era considerado possuidor de alguma característica especial, como o direito divino de governar. E também é diferente da aristocracia, que é o governo de alguns poucos. Também na aristocracia, há uma ideia de que os que governam têm alguma diferença em relação aos demais, como o nascimento, a quantidade de riqueza, etc. Na democracia, todo o povo toma as decisões básicas e mais importantes com relação ao viver em comum, ou seja, as políticas públicas. Ou, nas palavras de Abraham Lincoln, que foi um importante presidente americano, a democracia é o governo do povo, pelo povo e para o povo. Do povo, porque o poder maior, chamado de soberania, é um patrimônio coletivo, pertence a todos. É necessário que todos participem da tomada de decisões que afetem ao coletivo. Pelo povo, porque aqueles que exercem o poder são também pessoas do povo. O exercício do poder não torna ninguém diferente, como se imaginava, por exemplo, em relação aos reis nas monarquias absolutistas. Para o povo, insere uma dimensão ética no governo, que deve se voltar para o bem comum, e não para o favorecimento de alguém ou de algum grupo específico. A forma como as decisões coletivas são tomadas depende de um acordo prévio, sobre algumas regras básicas, normalmente constantes da constituição de um país. É aqui que os parlamentos têm uma importância especial e estão cada vez mais associados, de forma inseparável, ao conceito de democracia. As casas legislativas, com suas regras para o debate e para a tomada de decisão, tornaram-se os espaços por excelência para a construção de entendimentos que tenham legitimidade, ou seja, que tenham validade. Essa legitimidade vem do fato de que as pessoas que participam das decisões, os deputados, por exemplo, o fazem como representantes de todo o povo do país. Por falar em representantes, na sua aparição histórica mais famosa, em Atenas, na Grécia, a democracia era exercida diretamente por todos aqueles considerados detentores de direitos de cidadania. Mas, ao ressurgir nos últimos séculos, a democracia se tornou a forma de governo de países grandes e muito povoados. Os problemas com os quais as sociedades têm que lidar também se tornaram mais complexos. Por isso, adotou-se uma democracia indireta, ou representativa, na qual algumas pessoas são escolhidas, de tempos em tempos, para exercer as atividades de governo. Nos nossos dias, a principal forma de escolha é a votação, com cada eleitor tendo direito a um voto. Esse é um princípio importante da democracia, a igualdade de todos os cidadãos em termos de prática política. Para você, guardar bem. Democracia é uma forma de governo na qual o povo tem soberania e toma as principais decisões sobre a vida em comum, seja diretamente, seja por meio de representantes escolhidos em eleições periódicas. Até a próxima! Até a próxima!